Olá, sou a professora Giancarlo Abubonato e vamos falar agora um pouco sobre semântica. O que é a semântica? A semântica, eu posso encontrar isso apenas em um momento? Não. A semântica, ela praticamente está presente em tudo na língua portuguesa. Na compreensão de textos, na interpretação, na parte de gramática, você tem muitas regras gramaticais que o sentido é determinante na aplicação de uma regra. Então, semântica está ligada a significado, sentido e contexto. É bem importante que você entenda isso porque, muitas vezes, você vai ter um tipo de questão que você não consegue responder usando somente a regra pela regra. Você precisa perceber um significado, um sentido, atrelado a um contexto. Então, sempre tenha esse cuidado. Não é tão simples assim. Nós temos algumas regras, claro, de semântica. Mas, muitas vezes, você só consegue perceber se existe uma relação de sentido ou não pelo contexto. Então, dominar isso é essencial. Entender essa relação entre as palavras também é essencial. Por isso que eu sempre afirmo aos alunos, sempre, né? E quero que você entenda isso muito bem. Para que você domine a semântica, sempre tem que olhar o texto como um todo. Não pode ficar preso apenas a uma frase, apenas a um trechinho. Tem que ler o texto de apoio e perceber isso no contexto. Então, a palavra de ordem para a semântica é contexto. Claro, eu vou destacar agora aqui, apenas nessa aula, os conceitos ligados literalmente à semântica. Mas você vai ouvir essa palavra e vai ouvir sentido, significado, em muitas aulas que envolvem emprego de palavras, né? Parte de morfologia. Muitas regras de sintaxe estão ligadas à parte de semântica. Questões de concordância, de regência, de crase. Muita coisa está ligada à semântica. Então, tem essa atenção especial aqui na hora de fazer uma questão e entender que isso daqui não é um conteúdo isolado. Geralmente, ele vem amarrado à tipologia, à gênero textual, à intertextualidade, à compreensão, à morfologia, à sintaxe, pontuação. Muitas questões de pontuação, elas existem por causa da semântica. Então, muita atenção em relação a isso. Vou começar aqui destacando uma palavra que nós chamamos de polissemia. O que é isso? Poli quer dizer que você tem muitos, muitos, muitos. Semia é de significado. Então, quer dizer que nessa parte aqui, a gente fala em polissemia, estamos falando de múltiplos sentidos, diversos significados. Então, sempre que a gente fala em polissemia, estou falando de uma diversidade, uma multiplicidade de significados. E a polissemia, como eu já falei aqui em relação à semântica, também está amarrada a um contexto. Muitas vezes, você só consegue perceber o sentido de uma palavra na frase em que ela está no contexto, porque ela pode ter vários sentidos. Por exemplo, a palavra graça. Existem vários significados. Eu vou destacar apenas dois aqui. Eu posso amarrar a palavra graça ao sentido de algo engraçado. Você contou uma piada que é engraçada. Ou seja, há uma graça nisso que você contou. Posso pensar na palavra graça amarrado a engraçado. Ou, isso está de graça. Ou seja, gratuito. Então, a palavra graça, para que eu saiba se ela significa engraçado ou gratuito, eu só vou saber isso no contexto, na frase que eu tenho de referência. Outros dois exemplos aqui. A palavra perna. A criança quebrou a perna no acidente. Então, pela frase, eu sei que perna aqui é perna mesmo, né? O órgão mesmo do corpo. Braço, perna, mão. Eu sei que perna é um órgão do corpo. Agora aqui. A perna da cadeira está suja. Lógico que perna não é um órgão do corpo aqui. Aqui eu sei que é uma parte de um móvel que eu tenho uma cadeira. Então, eu só sei esse sentido aqui pela frase que eu tenho. É na frase que vai se dar esse significado. Aqui, que letra é elegível? Quando eu falo que letra é elegível, é a forma como você escreve. A grafia mesmo, sabe? Se você consegue fazer uma palavra assim, a letra mesmo, o desenho dela. Agora, quando eu falo a letra dessa música é muito bonita. Eu não estou falando da letra, da grafia, do formato da letra. Eu estou falando todo esse texto que você escreveu. Como a música, essa música toda, as palavras que a compõem são muito bonitas. Então, veja que o sentido aqui é contextual. Por isso que sempre que a gente fala em polissemia, você pensa sempre num contexto. Tudo, na verdade, tudo que envolve semântica vem amarrado ao contexto. Nada da semântica se dá fora de um contexto. Muitas palavras você só percebe na frase. Aí é um pouco da dificuldade. Você pode, lógico, ter numa prova uma palavra que você não conheça. E daí você faz o quê? Infelizmente, não tem nem falar. Às vezes você consegue, pelo contexto, determinar e tentar achar a resposta correta. Às vezes, nem o contexto te ajuda. Então, por isso que é bom você saber que a polissemia existe. E aqui, treinar muita questão para você adquirir muito vocabulário. E perceber que o vocabulário também tem significado pelo contexto. Aí vamos agora para um outro tipo de nomenclatura, né? Que também está amarrada da semântica. Que é a denotação e a conotação. O que é isso? Muito importante você perceber o seguinte. A denotação está amarrada ao significado literal de uma palavra. Ao significado real dela. Ao significado que está previsto. Então, existe já um significado previsto, literal. O significado real é uma palavra com sentido denotativo. Aí, pense aqui, ó. Esse D que vem de dicionário. Ou seja, já é uma palavra que está prevista no dicionário. Existe já um sentido para ela. Já tem um sentido marcado aqui no dicionário. Então, isso é sentido denotativo. Bem importante você entender essa diferença aqui. Porque nós temos sentido conotativo, que é o contrário. O sentido conotativo, a conotação, é um sentido figurado. E aqui também pode ser sentido contextual. Ou seja, você somente vai perceber o sentido na frase. E pode haver muitos sentidos, dependendo da forma de você ler a questão. Olha essa frase aqui, ó. Sua cara está manchada. Então, eu estou falando da cara mesmo, ó. Sua cara, sei lá, você passou alguma coisa, riscou. Sua cara está manchada. Então, a palavra cara se remete mesmo aqui à face. Estou falando de manchada mesmo, sentido real mesmo. Aí, no sítio do meu avô há um porco. Pronto, o porco aqui é um animal. Beleza. Então, aqui o sentido das duas palavras em destaque é um sentido real mesmo, que já está previsto no dicionário. Tem alguma coisa que é literal mesmo. Literalmente, cara e porco tem significados já previstos. Agora, na conotação, aí o sentido vai no contexto. Por exemplo, ele foi um cara de pau. Lógico que não é uma cara feita de pau. Cara de pau aqui é que ele foi o quê? Uma pessoa que não estava com nem um pouco de vergonha, fez sem se preocupar com nada, não está nem aí com nada. Então, esse cara de pau aqui já não é essa cara que está aqui, tá? Não é a cara mesmo, assim, especificamente a face. A ideia de que você é uma pessoa, ah, você é um cara de pau. Você não está nem aí com nada, você não tem vergonha mesmo. Então, aí você tem a ideia de cara de pau. A outra, agiu como um porco. Lógico que a pessoa não saiu rolando na lama se fingindo de porco. A ideia de porco é que você, sei lá, não tem educação, não tem boas maneiras, não é uma pessoa que se cuida, né? Sei lá, solta pum, arrota aí no meio dos outros. Agir como um porco pode ser um sentido mais pejorativo ainda. Você agiu de forma muito, você foi de uma forma ruim, negativa demais, humilhou as pessoas. Depende do contexto, você pode ter vários significados. Então, a conotação é contextual. Você só entende o sentido no contexto. A denotação já é algo que existe previsto em dicionário. Lógico que você vai entender que existem algumas palavras que podem ter mais de um sentido, mas daí o sentido dela já está previsto. Essa é a diferença. A conotação, o sentido é previsto, você já entende. E na conotação ele é contextual. Você só consegue entender naquela frase, naquele momento. Fora dali, tem outro tipo de sentido, tá? Então, essa aqui, de todas as questões, com certeza aqui é o que mais vai cair na sua prova, tá? A ideia de denotação e conotação, a polissemia como um todo. Temos também aqui o emprego de sinônimos e antônimos. Então, os sinônimos e os antônimos, eles, um ao contrário do outro, né? Sinônimos são palavras com significados semelhantes, tá? Então, aqui existe uma semelhança em relação ao sentido, tá? Significado muito parecido, tá? Andar, caminhar. Usar, utilizar. Fraco, frágil. Então, são sentidos parecidos. Isso é sinônimo, tá? Uma dica, quando você fizer uma redação, o emprego de sinônimos é muito positivo. Por quê? Uma das formas de você garantir a coesão de um texto, que ele tenha fluidez, que ele seja uma leitura boa e agradável, é você usar palavras, não usar a mesma palavra sempre. Repetindo, repetindo, repetindo. Esse emprego de sinônimos ajuda a marcar melhor a coesão, para que você tenha um texto com mais fluidez, tá? A repetição, friso aqui, não é erro gramatical, é um problema de coesão, porque você não consegue usar os sinônimos. Então, é legal, isso aqui é muito bom que você faça uso deles. Então, os sinônimos são palavras com sentido parecido, há uma semelhança entre elas, aqui. Os antônimos, aí é diferente, né? São significados opostos, então não há uma semelhança, existe uma oposição de sentidos. Por exemplo, claro, escuro, triste, feliz, bom e mal. Então, são palavras que elas são empregadas com essa intenção, de serem palavras com sentidos contrários, opostos, tá? Claro que os antônimos são pouco usados, né? Você não vai usar muito. O que vai acontecer, dificilmente as bancas, né? Elas vão trabalhar com você assim, encontre um sinônimo, encontre um antônimo. Não, ela pode trabalhar com outra nomenclatura, mas vai trabalhar com a ideia de semelhança, oposição. Isso aqui é muito, muito cobrado, mas não o conceito, a prática mesmo. Na prática, você vai encontrar muita questão que trabalha com essa lógica aqui. Aí temos nessa noção toda de palavras que são muito parecidas, nós temos os homônimos, tá? O que que são os homônimos? Temos homônimos, parônimos, temos hiperônimos e hipônimos. Nossa, já confundiu tudo. Os homônimos, pense assim, homônimos, eles são, tem uma pronúncia e uma fala igual, tá? Uma pronúncia e uma fala é bom, né? Uma pronúncia e uma grafia é igual, mas os significados são diferentes, tá? Então, tanto a pronúncia quanto a grafia, elas são idênticas, né? Ou são muito parecidas, muito, muito próximas e os significados são diferentes. Aqui temos, por exemplo, o pelo do cachorro é branco, viajamos pelo caminho mais longo. Então, veja que a palavra pelo aqui, eu só vou perceber que elas, na pronúncia é igual, né? Eu falo o pelo do cachorro, viajamos pelo caminho. A pronúncia é idêntica, a grafia é idêntica, mas o sentido contextual é diferente. Pelo aqui é o pelo mesmo, né? Do cachorro, pelo que ele tem. Aqui esse pelo é o junção da preposição por mais o artigo o, que virou pelo. Então, você percebe que aqui você tem duas palavras que são idênticas visualmente e na fala, mas o sentido é diferente e você só percebe isso pelo contexto. Mas já está previsto isso em dicionário, tá? Então, isso aqui já realmente exige esse significado no dicionário. Olha aqui. Tenho que voltar cedo. Cedo meu lugar aos que têm direito. Então, aqui tenho que voltar cedo. Esse cedo aqui é um advérbio. Tenho que voltar tarde. E cedo meu lugar aos que têm direito. Esse cedo aqui é do verbo ceder. Então, isso daqui é um verbo. E isso daqui é um advérbio. Então, eles são palavras que a pronúncia é idêntica, a grafia é idêntica, mas o sentido é diferente. Nós chamamos aqui, inclusive, esse pelo, pelo e cedo, cedo, a gente fala que são homônimos perfeitos. Porque eles são idênticos na pronúncia, ao mesmo tempo idênticos na grafia, mas o significado é diferente. Então, são homônimos perfeitos. Porque eles conseguem garantir isso aqui, ó, 100%. Pronúncia e grafia iguais, significados diferentes. E são homônimos perfeitos. Legal. E dentro dos homônimos, nós ainda podemos ter algumas particularidades. Por exemplo, olhem só. Temos aqueles termos que se chama de homógrafos. O que é isso? Olhem que visualmente é idêntica à grafia, mas a fala não. Então, se eu falar o verbo. Eu almoço todos os dias com minha família. Então, eu almoço. Veja aí, é como se estivesse assim, ó. Eu almoço comigo. Claro que não tem acento a palavra, né? Se eu coloquei aqui, ó. Eu almoço com minha família. É um O aberto. O almoço estava muito bom. É como se aqui eu tivesse um acento circunflexo, tá? Então, eu almoço e o almoço. Então, são palavras... A gente fala que são homógrafos. Idêntica é a grafia, mas a pronúncia é diferente, tá? E isso aqui... Além disso, ainda muda a classe de palavras. Aqui eu tenho o verbo. Aqui eu tenho o substantivo. Eu tenho também os homófonos, que o som é idêntico, mas a grafia, ela é muito parecida, tá? Por exemplo, cinto e cinto. Cinto com C é o substantivo, que é um acessório. Eu uso cinto. O cinto de segurança é essencial para a proteção das pessoas. E eu sinto muito pelo que aconteceu. Então, aqui eu tenho o verbo. Mas veja que aqui são homófonos, porque na pronúncia é idêntico, mas tem um sentido diferente. E outra, de novo, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho o verbo. Então, as classes são diferentes. Aí temos os homônimos perfeitos, que eu já comentei aqui, quando a gente tinha aqui o pelo e o cedo. Olha a palavra verão. Verão pode ser um substantivo ou um verbo. Como assim? Substantivo. O verão é a estação mais quente do ano. Então, o verão é a estação mais quente do ano. Eu tenho um substantivo ali. Todos verão o que aconteceu. Aí eu tenho o verbo conjugado no futuro do presente do indicativo. Então, veja aqui. O emprego delas, os dois empregos existem. Eu só tenho que perceber que eu só vou saber quando é substantivo ou quando é verbo na frase. A mesma coisa aqui. Eu só vou saber quando é verbo ou substantivo na frase. Tanto aqui, aqui, aqui. Aqui na parte do pelo, pelo, cedo, cedo. Então, eu só percebo essa diferença na frase mesmo. Isso aqui não é sentido conotativo. Isso aqui é sentido denotativo. Isso aqui já existe, já previsto em dicionário. Não é que muda de sentido na frase, não. Já existe esse sentido. Eu só sei que tem mais de um significado já previsto. Existe a palavra pelo com esse significado aqui. Existe, já existe previsto em dicionário. Eu só vou saber quando é um ou quando é outro, pelo, pela frase que eu tenho aí de acesso, tá? Aí, por fim, temos os parônimos. Os parônimos são palavras que elas têm. A grafia, ela é diferente. E a fala também, a pronúncia é diferente. E o significado também é diferente. Mas elas são muito próximas e causam muita confusão. Por exemplo, cumprimento, cumprimento, tá? A única diferença aqui é uma letrinha só. Olha só. Cumprimento e cumprimento. Cumprimento é uma saudação. Eu cumprimento você todos os dias, tá? Cumprimento é de tamanho. Qual o cumprimento dessa rodovia? Então, veja que são muito parecidas. Na pronúncia é diferente, na grafia é diferente, mas o significado também é diferente. Tudo diferente. Só que elas são muito próximas e causam uma confusão. Uma confusão que a gente não sabe. Então, isso é bem importante você entender que existe flagrante, fragrante. É uma lista bem grande de diferença. Por exemplo, soar e suar. Soar é produzir um som. Soar é de suor mesmo. Então, veja que é muito pequenininha a diferença aqui, tá? E existem muitas palavras que são assim. A gente tem que ter esse cuidado. E essa diferença, ela vai se influenciar, às vezes, na leitura que você tem de alguma coisa. Então, tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Aí, por fim, temos hiperônimos e hipônimos. Pense assim, o hiperônimo é alguma coisa maior, tem um significado um pouco maior. O hipônimo, um pouco mais restrito. Então, aqui é como se fosse maior esse significado e aqui um pouquinho menor, nesse sentido. É quase como se o hipônimo estivesse dentro do hiperônimo, tá? Pense na matemática, você não tem o conjunto? Então, pense que o hiperônimo é o conjunto. O hipônimo são os elementos desse conjunto. É como se fosse assim, tá? Se fosse fazer um desenho. Por exemplo, a palavra automóvel é um hiperônimo, tá? Como se fosse um conjunto. Dentro da palavra automóvel, eu posso ainda falar que o carro é um automóvel, a moto é um automóvel, o caminhão é um automóvel, tá? Então, por isso que a gente fala que o hiperônimo é algo maior e o hipônimo é algo que está dentro do hiperônimo. Tá? A mesma coisa inseto. Inseto é meu hiperônimo. Agora, a palavra barata é um inseto, mosca é um inseto, besouro é um inseto. Todos eles cabem dentro da palavra inseto. Então, aí você tem hiperônimo, que é um significado mais abrangente, maior, e o hipônimo um pouquinho menor. Mas tem que ter essa relação aqui, ó, hipônimo e hipônimo, estão sempre juntos, tá? Pra você perceber que isso é a diferença aqui, legal? Bom, fizemos aí um pouco da semântica. É uma parte difícil? É, tá? Quando a gente trabalha com semântica, você tem que perceber que não é tão simples assim. Ah, a regra é essa. Não. Tudo que envolve contexto em língua portuguesa é difícil. Tudo. Tudo que envolve contexto em língua portuguesa dá trabalho. Porque não é só você pensar qual a regra. Não. Tem que pensar que eu tenho que entender a regra naquele momento, a regra naquela frase. Vamos agora, vamos fazer agora algumas questões. Lógico, é importante fazer questão muito, tá? Aqui, nós temos um estilo de questão muito comum em provas pra área de tribunais. Não são questões simples, são questões que você lê e às vezes você acha que você entendeu nada. Porque as bancas gostam de trabalhar com palavras difíceis, não são muito usuais. Então, são questões que elas cobram literalmente domínio de vocabulário. E isso no contexto. Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a questão aqui. É interessante que você volte ao texto, né? Leia com calma. Se for o caso, pause o vídeo, leia o texto. Tente encontrar as palavras no texto pra você conseguir se localizar melhor. Porque eu vou direto pra questão. A questão fala o seguinte. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em. Então, a ideia é a seguinte. A banca não quer que você troque nada por nada, né? Pra pegar lá na frase e trocar aquela pela... Não. É pra você pensar o seguinte. Em qual opção a tradução mantém o sentido? Ou seja, a banca quer que se pense assim. Em qual opção existem sinônimos? Uma expressão que está antes do... A expressão anterior ali que está no texto. E ela traz uma opção de sinônimos. Você tem que perceber assim. Em qual delas realmente há sinônimos e outras que não. Então, como a banca pede pra você traduz adequadamente o sentido. Você tem quatro opções em que são... Não tem sinônimos. Não são palavras com o mesmo sentido. Ou sentido próximo. Só uma delas tem sentido parecido. Então, olha só as opções de resposta. Instrumentos de tortura ou depreciação. Aí ela coloca meios de aviltamento ou rejeição. Aqui, não dá pra eu falar que tortura ou depreciação são sinônimos de aviltamento ou rejeição. Aviltamento é uma humilhação que se passa, tá? Rejeição também não é depreciação. Depreciar algo não é rejeitar algo. Então, não dá pra ser a letra A. Letra B. Ritmo mecânico hipnótico. Toque automático e insônia? Não. Esse insônia, ele vem de insônia, tá? Então, não tá a ver com hipnose aqui. Ele vem de insônia. Também não dá. C. Alardeia os infernais decibéis. Propaga os pérfidos excessos. Pérfidos aqui, a ideia de falsidade, traição. Então, não tem nada a ver com infernais decibéis. D. Alimentando o círculo vicioso. Nutrindo a esfera pecaminosa. Círculo vicioso e esfera pecaminosa não são sinônimos contextuais. E letra E. Clássicos que lhe digam algo. Eruditos clássicos, eruditos são sinônimos que lhe transmitam alguma coisa. Legal. Então, resposta a letra E. É um tipo de questão bem, eu digo assim, sem graça, né? Porque você tem que saber o vocabulário. Não tem muita regra. Você tem que saber que se é semântica, existem sinônimos. E aqui a banca pede que trabalhe com sinônimos. A questão seguinte também trabalha com a mesma percepção. Considerando-se o contexto, olha o que a banca coloca. Sempre o contexto, tá? Traduz-se adequadamente o sentido em segmento em. Então, de novo, você encontrar palavras que têm relação sinônimica. Ou seja, são palavras com equivalência de sentido. A. Penetração psicológica. A cuidade emotiva? Não. A cuidade ainda é perspicácia. Também não dá. B. Prestigiosa eficiência. Capacidade influenciável? Não, né? Eficiência influenciável. Também não. Depoimentos insofismáveis. Por que que é depoimentos insofismáveis? Depoimentos insofismáveis são depoimentos de que não se pode duvidar. Que ele não pode ter dúvida deles. E testemunhos irrefutáveis? É, testemunhos irrefutáveis. Você não pode também falar que estão errados. Não pode duvidar deles. Isso é irrefutável. Não tem que questionar sobre isso. Então, a letra C é parecida aqui. Se você for na D. Importância capital. Relevância comprometedora? Também não dá. Índices de moléstias nervosas. Sumário de doenças neurais? Também não dá. Então, veja que a única opção realmente fica por conta da letra C. Próxima questão. O que que nós temos? Aqui, a banca também trabalha com a ideia de, considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em. Letra A. Emitir juízo de ver, juízo de valor. Incitar julgamentos diversificados? Não. Então, emitir e incitar são diferentes. Emitir é quando você fala. Incitar é quando você faz o que a pessoa queira fazer algo. Então, também não dá. B. Naturalidade da controvérsia. Espontaneidade da insubmissão. Controversa e insubmissão não dá para serem sinônimos. Juízos de valor digladiam-se. Aferições vão ao encontro. Olha só como é interessante essa questão aqui. Juízo de valor digladiam-se. Aqui a ideia de digladiam-se é porque eles estão o quê? Indo contra um ao outro. E quando ele fala vão ao encontro, vão ao encontro é ir na mesma direção. Vão de encontro é quando eles são opostos, tá? Então, olha que aqui um pouquinho de conhecimento aqui também influencia. Sendo imperativa, uma vez autoritária. Imperativa é de ser autoritário, sabe? Então, letra D, perfeita. Deseja dar consistência. Volta-se para o que consiste. Deseja e volta-se para algo também. Então, sentidos diferentes. Na próxima questão, nós temos agora uma questão que trabalha com antônimos. Olha só. Considerando esse contexto, opõe-se quanto ao sentido. Então, quando a gente fala que eles são oposição agora, ele quer que se encontre o contrário. Não mais uma ideia de significado parecido, mas de oposição. Então, quando ele fala assim, época marcada pela exposição de signos. Uma grande saturação. Veja que não são antônimos. Antônimos é assim, claro e escuro. Coisas que são contrárias. B, ferramentas e plataformas. Redes sociais, shows e exposições. Também não são antônimos. Mar de informações. Um mundo tão fulgurante. Também não. Eleger os valores básicos. Explosão de signos e mensagens. Lá no segundo parágrafo. Guarde a letra D. A letra E. O desafio permanece o mesmo. Ser sujeito da própria consciência. Você viu que na letra A, B, C e E são significados parecidos. A única que fica um pouco estranha é a letra D. Então, aqui é aquela ideia daquela questão que você olha assim. Qual a resposta certa? Não sei, mas a menos pior é essa. Isso acontece. Infelizmente, em muitas questões de múltipla escolha, você não acha a mais certa. Você acha aquela menos pior. Então, aqui a menos pior delas é a letra D. Tem a resposta da letra D aqui. Aí, temos agora uma questão que aqui não é mais apenas um grupinho de palavras. Você tem já umas frases um pouquinho maiores, tá? Que pode acontecer sim. Aqui, considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido em. Então, vamos lá. Aqui, de novo, é sinônimos. A impressão primeira é a de uma grande saturação. A ideia inicial é a de uma expressiva sedimentação. Não são sinônimos aqui. Então, não consigo falar que saturação e sedimentação são sinônimos. Também não dá. B, dispersão da consciência por mil atalhos, pelos mil atalhos. Embotamento da razão em suas mil derivações. Não, né? Atalhos, derivações, não são a mesma coisa, não. Análise a partir de um certo equilíbrio. Síntese a fim de alguma harmonização. Análise é uma coisa, síntese é outra, tá? São duas coisas diferentes. Um mundo tão fulgurante de sua explosão. Um universo tão intrínseco em seu arrebatamento. Também não dá certo aqui, não são significados equivalentes. E a letra E, fechamento dentro da instância individual. Retração para o plano mais pessoal. Então, a letra E, significados equivalentes. Portanto, a resposta certa é a letra E. Então, vimos aqui que a semântica é muito ampla. Você encontra muita coisa envolvendo a semântica. E a minha dica é o seguinte. Sempre quando você fala em semântica, pense em contexto. Uma palavra tem significados sempre no contexto. Aqui os exercícios, é importante que você leia os textos e perceba isso nos textos também. E a dica é semântica, significado, contextual. Sempre olhe o contexto. É ele que vai permitir que você entenda o que realmente o texto quer dizer, o que aquela palavra tem de real significado naquele momento em que ela foi empregada. Tudo bem? Então, siga aí com seus estudos e até o próximo encontro.